Já o verbo era Deus Quando o mundo criou Era o rei dos judeus Era o salvador Que aqui se fez carne E entre nós habitou Esse Deus que criou Neste imenso jardim Ele é o redentor O princípio e o fim Ele é o rei da glória Ele é tudo pra mim Numa sarça ardente Com Moisés conversou Seja mais reverente Pois aqui eu estou Sou o Deus como o ventre Sou o pai do amor Esse Deus que criou Neste imenso jardim Ele é o redentor O princípio e o fim Ele é o rei da glória Ele é tudo pra mim Ele é o rei da glória Ele é o rei da glória